Tropa, hoje tô com vocês no tourinho, rapaziada, com 500 contas aqui pra tentar alavancar essa banquinha no tourinho. Então já chega nesse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e, galera, comenta aqui nos comentários. Eu quero banco, eu vou escolher um comentário aleatório pra dar uma banquinha de 500, fechou, rapaziada? Comenta, se inscreve e me segue aqui no canal, fechou? Vamos lá, rapaziada, ó. Vou colocar aqui o Moro Turbo ativado e vou chegar com 50 girinhos aqui pra dar boa, rapaziada. Vamos lá, já quero avisar que esse jogo vai ter muita diversão. Se for jogar, jogue com responsabilidade, não vai colocar que ele vai te fazer falta, fechou, rapaziada? Vamos continuar aqui, então, no tourinho. Que isso, velho? Já deu um comentário logo de começo pra nós, rapaziada. Que isso, tourinho? Vai no meio? Já pegou no meio, galera? Já pegou no meio o tourinho. Nossa, o tourinho tá muito é bom, velho. Vamos continuar. Se for pra dar boa, vai ter que dar boa. Só não trola, né, tourinho? Sempre por ele dar uma conectada de começo da boa, às vezes ele trola, assim, velho. Às vezes ele trola, assim. Ah, se conectar, você tá maluco. Meu zeta, rapaziada. Caceta, rapaziada. Não, que deu bom demais, troca. Já começou o vídeo com o outro. Já começou daquele jeito, né? Já começou daquele jeito. Vamos continuar, dragãozinho. Vamos continuar o tourinho. Tourinho. Bora continuar. O tourinho tá bom, cara. Hoje o tourinho tá daquele jeito, velho. Desativar e tirar o modo turbo. Eu só vou na de 5 que ela tá dando boa, velho. Só na de 5zinho. Vamos. Mais 30 girão. Bora. O que é isso, tourinho? Vamos continuar. Vamos continuar, tourinho. Vamos continuar, tourinho. Vai que você tem, tourinho. Você tem pra soltar, você tem que soltar pra nós, velho. Se você tem pra soltar, solta pra nós, tourinho. Solta a boa pra nós, tourinho. Tem que soltar a boa pra nós aí, tourinho. Alavanca a boa pra nós, tourinho. Alavanca a boa pra nós, tourinho. Vambora. Vambora, tourão. depois daquela pancada ele quis mais nem saber de soltar depois daquela pancada ele quis mais nem saber de soltar pra nós só segurou só segurou deu um aqui de 100 vamos colocar 50 giro, vai vamos pegar o meu pegou de novo aí é pra dar bom aí é pra dar bom dá boa pra nós solta a vermelhinha solta tudo solta tudo tropa, ia dar 10k se ele conecta tudo faltando um pra ele conectar faltando um pra ele conectar rapaziada turinho do céu turinho o bichinho vou aumentar mais aqui então rapaziada agora mais 50 giro ativa e ativa, vai rapaz, olha o bichinho tá cabufufa lotado hein rapaziada hoje ele tapa aquele negócio hoje ele tapa o negócio deixa rodar, deixa rodar vai turinho, vai turinho vai turinho, pula turinho ativa, ativa, pegou aqui quantas? 150 vamos dar uma tacada na normal aqui, dá umas tacadas na normal pra ver se ele pula pula, pega turinho, pega turinho, pega turinho pega turinho, pega turinho pega turinho, pega turinho pega turinho, pega turinho, pega turinho dá até sono esse touro velho cara, dá até sono essa sorrinha me churuca pro espiga rapaziada o bicho é muito bom de vaca velho o bicho é muito bom de vaca velho eu vou tentar com a bat mais alto aqui pra ver ó, deu uma lapada aqui agora 750 beleza vamos continuar velho vamos aí quase que pega tudo isso não é isso que ele quer? vamos continuar bota até pra 40 aqui vamos botar pra 50 vamos ativar, ativar vai ver se não pega vamos ver se não pega vamos ver se ele não solta pra nós se ele soltar no meio aqui agora pra nós você está ligado que dá bom, né troca? se ele endoidar e liberar aqui no meio pra nós você está ligado que dá bom, né troca? você está ligado que o balão a boca do balão estoura a boca do balão estoura se ele soltar no meio aqui pra nós vamos 50 continua, continua, continua continua, 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 continua ó, meteu aqui ó 1500 tropa 1500 aqui velho 1500 aqui vai turinho, vai turinho, vai turinho continua uma parceira continua uma parceira 18 giro 17 vamos 16 pega, 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 pega turinho pega turinho bora turinho, bora turinho bora rapaz 25 enrola demais o bicho é muito enrolado o bicho é meia boca tá meia boca se ele subir pro meio com essa bet aí dá muito é bom dá muito é bom aqui não tem pra quem tem rapaziada, não tem pra quem tem se ele estoura no meio com essa bet aí dá muito bom se o tourinho estourar no meio com essa bet aí vai dar muito bom rapaziada aqui tá meia boca bicho louco aí começou com 500 nós já fizemos a boa nós já fizemos a boa nele já tropa já podia ter parado rapaziada podia ter parado vamos botar com 80 aqui 10 girinhos vai esse ele permanece soca no meio pra nós já podia ter parado né tropa cacete que lapada que deu aqui agora rapaziada essa lapada foi bonita pega no meio pega meu filho pega meu filho pega no meio rapaz bora 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 macho bora macho pega isso no meio vamo 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 sorte no meio sorte no meio com essa bet pra dar boa pra nós solta 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 vamo 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 tóia tá delicinha essa bet se ele soltar no meio velho gostei de mandar uma outra lapada rapaziada botou só 800 troca no Se ele soltar, né, com essa betzinha aqui Vai dar muito, muito bom, velho Muito bom, muito bom O problema é que ele não quer soltar, tá ligado? Mas se ele soltar, vai dar bom demais 320 Mas lá na parada de 80 Olha que se pega, troca Vocês estão vendo se pega, rapaziada Eu não vou mais continuar, não, troca Não sou doido Paramos com 3kzinha aqui, cara Comenta aqui nos comentários o que você achou Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal Eu vou ficando por aqui, até a próxima Valeu e fui, galera